Black Friday rolando, todo site com até 50% de desconto. E é o seguinte, Black Friday ainda tem sorteio de guitarra. Eu separei essas duas máquinas aqui pra sortear. Quer saber mais como será o sorteio dessas guitarras? Entre no Grupo Vito, que lá eu irei explicar pra você, beleza? Entre lá no grupo e a gente vai trocando ideia. Valeu meus queridos.